Oi gente, gente, eu tive que comprar esse medidor aqui, ó, que meu doutor me passou por causa da minha pressão, gente. Infelizmente, minha pressão tá alta e ele falou assim que eu tinha que comprar esse aqui, ó, pra eu ficar medindo a pressão. Aí eu vou mostrar o jeito aqui, ó. Aí ele é assim, ó. Aí aqui, ó, a gente abre aqui e coloca. Aí a gente liga bem aqui, ó, nesse botão aqui grande, ó. Dá pra vocês aí. Aí, ó. Aí eu liguei, ó. Aí já tá funcionando, pessoal, mas eu vou desligar que eu vou usar ele. Aí eu vou colocar em mim agora. Aí eu coloco aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aí eu ponho assim, ó. Aí eu prego ele aqui no meu braço, ó. Aí eu prego aqui. Aí eu chalde go ele. Ó, já. Seis lá o viro badou. Vamos lá. Aí, pessoal, eu medi, ó, vocês veem, ó. Não sei se vai dar para vocês verem, mas... Aí aqui deu 13 por... Aqui deu 13 por 4, pessoal. Acho que não vai dar para vocês esse, não. Aí é isso aí, pessoal. Eu tive que comprar daqui para medir. Mas é isso aí.